Bom dia, pessoal. Tudo bem? Oi, gente. Então, hoje nós estamos aqui para pedir uma ajuda muito importante para vocês. Porque é só com a ajuda de vocês que a gente vai chegar ao ponto de ser monetizado pelo YouTube. E não por uma questão financeira, não só para ganhar dinheiro, até porque o dinheiro que eles vão dar é bicharia. Mas sim, porque a partir deste momento, nós vamos poder estar mais aqui. Por quê? Porque nós estamos aqui, a gente vai estar instruindo, a gente vai estar ensinando, a gente vai estar passando para vocês tudo o que acontece com o seu petzinho durante a vida dele. Porque nós temos mais de 35 anos de experiência. Então, você sabendo disso, dessas coisas todas, você vendo uma maneira dele latir, você vendo um cocôzinho dele, tudo isso vai fazer com que você mantenha uma vida boa, saudável para ele. E você também vai aprender muito sobre banhentosa, muito sobre os bastidores de banhentosa. Então, quando você levar o teu cachorrinho para o banho, você vai saber o que pedir, quando te entregarem, você vai saber como é que foi feito, se foi bem feito, se ele foi judiado, se não foi, etc e tal. Então, por esse motivo e para isso, eu preciso que você visualize, que você compartilhe, que você vá conhecer o nosso canal, que você se inscreva para que eu possa estar mais aqui. Porque é muito importante, você pode não acreditar, mas não é só eu que vou ganhar. Mas sim, e eu acredito que mais você. Por quê? Porque você sabendo de como lidar, você conhecendo o teu bichinho, você conhecendo o banho, a tosa, tudo o que é feito nele, eu tenho certeza que você vai dar uma qualidade de vida para ele muito boa, chegando ao ponto até de evitar uma tragédia, sabe, questão de saúde mesmo, como aconteceu com a gente. Então, é importantíssimo que você me ajude para que eu possa estar aqui sempre te ajudando. Eu e a Fátia vai te ajudar de todo o coração.